Base de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Estamos aqui na unidade da Polícia Rodoviária Federal de Santana do Livramento. Estamos bem próximos da fronteira com o Uruguai. A gente recebeu uma informação de um veículo, possivelmente com algum ilícito. Estamos indo atrás para averiguar a situação. É o Mike Papo. Bora? Pode ir. Vou ver três episódios sim, Trinit. Vou ver três. A base de Santana do Livramento fica a 10 quilômetros da cidade de Rivera, no Uruguai. Uma região de fronteira seca, com fazendas e estradas rurais. E os criminosos aproveitam esses desvios para tentar fugir da fiscalização. O AVEC, está na escuta? Tocada. Pô, tio. A situação vai ser o seguinte, a gente vai passar do ponto da saída do desvio. E vamos esperar ele lá na frente. A mesma coisa, ele não saiu ainda, então. Ele só entrou no desvio, é isso? É, segundo a informação ali, ele está a uns 15 minutos ainda para sair do desvio. Então, a gente tem esse tempo ali para passar do desvio e esperar ele mais adiante na rodovia. E vão interceptar o guerreiro, hein? Vai olhando aí, vai ver um lugarzinho de... Cara, aqui é tudo descampado. Tem que ser no meio das árvores. Aqui, essa entrada aqui. Não, peraí, peraí. Deixa que eu vou ali. Caralho. Vai sair a... Ué! Deixa aqui, ó. Deixa a viatura aqui atrás. Ô, Justo. Cara, aqui é um caminho, ó, cara. É uma estrada aqui. Bota lá para trás. Aí a gente fica ali. Só vai acendendo aquela lâmpada aí. Vira a direção para a sua esquerda. Aí tá bom, mano. A gente está escondido aqui no mato, esperando esse veículo sair para a gente conseguir abordar. Caralho! Então a gente não pode aparecer na rodovia. Caralho, os caras vão fazer a tramoia, mané. Essa aí. Essa aí. Bora, bora, bora. Caralho! Caralho! Que tramoia é essa, mano? É... Agora passou reto. Só confirmar aí a placa. Essa mesmo. Vou segurar o corpicho. Motorista! Teste do veículo! Teste do veículo! Caralho! Aí, papo e entro. O bagulho é... Uma tensão no ar, mano. Essa rodovia é estratégica para o crime organizado. Por aqui passam inúmeros veículos, transportando mercadorias, drogas, armas, munições. Boa noite, motorista. Carregado com? Droga. Guarda o puxo e pára. Puxa encomenda pra ele. Encomenda. Isso. Vamos dar uma olhadinha na carga ali. Aqui dentro tem alguma... É com o que, irmão? Só meus pertences, güey. É, o caminhão. Brinquedo e maconha. Conheceu? Sim, senhor. É. O senhor abre lá pra mim, vou dar uma olhadinha. Abro. Ó, busca de tensão já tá. Tem que dar uma olhada nas caixas. É bom dar uma olhada, né, Moreira? Vamos subir lá? Isso que vai levar até Cascavel. Tchiii. Nascer em Foz. Quem nasce em Foz do Iguaçu é o quê? É... Vizinho do Bolívia, filhão. Tô, não? Pesado mesmo, hein? Bom, motorista. Faz favor, pega as notas, hein? Dá uma olhadinha. Dá uma, Moreira. Bota pra caralho. Automotiva. Automotiva. Autopeças. Aqui tá dando como autopeças. Desimitada. Tudo relacionado a veículo. Eu não tô nesse fabricante de cabos de... Aqui, próxima a Foz do Iguaçu. Será que... Ah, eu vou te falar, os caras têm muito conhecimento, né? Olha isso. Um conhecimento de um fabricante de cabo aqui perto de Foz, tá ligado? Não tem nada por baixo, hein? O cara manja muito, mano. Bases douradas no Mato Grosso do Sul. Pô, hoje é episódio de noite, mano. Pesado do Mato Grosso do Sul. Estamos a 110 quilômetros da linha de fronteira. E a BR que corta aqui é a BR-163. Esta UOP, Unidade Operacional da PRF, fica em uma das rotas mais utilizadas por quem tenta trazer drogas e contrabando do Paraguai em direção às grandes capitais. A fronteira seca é extensa, o que dificulta o trabalho da fiscalização. Já é de manhã, hein? No último ano, a PRF apreendeu quase 10 toneladas de cocaína nesta fronteira. O ônibus é o meio usual, principalmente no transporte do entorpecente, como do contrabando e o descaminho. Acorda os passageiros? Pergunta de bobo. Se tu estiver dormindo, não fingindo que está dormindo, se tu estiver dormindo, o policial te acorda? Ô, ô, irmão, ô. Não, mas ele acorda pessoalmente ou ele meio que tipo assim, fica falando alto? Boa noite, boa noite, senhor. Tá ligado? Para o que eu estou falando. Boa noite, passageiros. Boa noite, tá ligado? Ou ele vai tipo assim, te dá uma cutucada, por todo respeito. Fala, ô, irmão. Dependendo justamente da quantidade de passageiros que nós temos ali naquele ônibus, nada mais que isso. Não é possível. Não é possível. O que acontece? É um tipo, ela trouxe ela de casa, as pessoas até ativistas, e eles vão ver as casas. Por favor, eu pedindo que você nos acompanha. É, porque é. É de prática, está no ar, então, pra ir, né? O que realmente chamou a atenção nossa foi o fato dela ter informado que o tio dela teria vindo pra cá, de carro, trazê-la, né? E daqui ela teria pego esse ônibus, sendo que financeiramente isso não compensa. Verdade. Abre a mala. Só pelo i, por quê? Os pais sabem que você tá aqui. Sim. Sabe? Sim. Você precisa falar com a sua mãe, você tem o número de telefone dela? Sim. O tio dela que mora, cascou a meu, deu pra ela. Trouxe de cá. Então é uma situação muito estranha, no mínimo estranha. Porque financeiramente pro tio dela não compensa andar de volta. Dá quase um passagem de avião se for pegar. 700km pra fazer esse tempo. Tipo assim, pra ver que ainda comprar passagem de ônibus pra ela. Então não compensa. Liga para a mãe, pode ligar. Pode descer. Tem mais gente? Então vem para trás aqui. Coloca a mão na cabeça. De frente para o acostamento. Vira para o acostamento. Mais as pernas. Mais. Coloca a mão na cabeça. Tem alguma coisa regular ali dentro? Não. Você está vindo de onde? Eu sou Santa Maria. Encontro a verdade. Chamo bebidas. Tá. Você está vindo de onde? Eu vim de Ribeira. Quanto tem de bebida? Mais ou menos, acho que tem uns 12. Está puxando isso para onde? Pode baixar, pode relaxar a posição. Santa Maria? Trabalha com essa bebida? Trabalho. Fábio é verdade. Não tem por que estar mentindo para vocês. É para a rebenda. Trabalho atendo as festas. Para você mesmo? É brincadeira. Eu tenho 25. A gente vai conferir se estiver fora da cota, do limite máximo de volume que tu pode trazer. Sabe qual é o procedimento aí. Depois a gente explica melhor todo o procedimento. O cara querendo fazer toda uma apresentação para o episódio, né? A gente vai abordar, vai abrir o seu carro. Se estiver acima do limite, a gente vai ter que aplicar. Não, já passou, já. Passei, irmão. Você não entendeu. É 20 mil que eu gastei aqui de bebida. Pode abrir tudo aí, pô. O bagulho já deu merda já. Provavelmente há uma apreensão desse material aí, tá? Não, já. Pode levar. Caralho. É só bebida? Tem alguma coisa legal aí? É só bebida? Pode. Não, não, não. Só bebida. Pode. Eu vasculhar tudo aí. E esse recurso financeiro é todo teu? Ninguém te dá o dinheiro? Não, não. É. O trabalho é para mim. Entendi. É, a gente vai levar o veículo para o WAP. A gente está procurando se tem alguma arma escondida aqui que possa oferecer ricosco para a equipe. Tem uma faca aqui, ó. Faquinha. Uma coisa aqui. Uma faquinha. Caralho! 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 Nossa! Uma faquinha gaúcha tradicional. O float está zoado. O float está zoado. A princípio não constitui nenhum ilícito. Mas, para a segurança da equipe, a gente segura, mantém ela conosco até o final da abordagem. Ah, é. Fala uns seis meses que eu trabalho mais ou menos isso aí. Não tinha me abordado. Primeira vez. Todo mundo que vem aqui sabe do risco, né? Não é nada que vai dizer que não sabe. Mas é que se o senhor for olhar hoje as casas noturnas e baras... Cara, os que não compram de quem compra e vende na cidade, assim, mais barato do que quem é, vamos dizer, distribuidor legal, vem buscar. A maioria. Porque a minha cidade é perto, né? É 250 quilômetros. Planou, hein? Planou, hein? Planou, hein? Ex-noviou todo o esquema dos bares. Não, hoje em dia quem... Quem não faz isso aqui... Tá comprando isso quem faz. Vou olhar a dar essa. Vou abrir essa aqui primeiro pra ver o que que tem. Aí tem pasta base. Segundo informações ali do documento fiscal, trata-se de produtos pra autopeças, né? Vamos dar uma verificada o que que tem, né? Aparentemente aqui em cima são cabos, né? Cabos, cabos. 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 Aqui a gente já tem uma divisória, mas... Vou dar uma olhadinha, né? Aí é o tal do cabo, né? Agora aqui nós temos outra caixa embaixo. Aqui vem a droga. São celulares. Olha aí! Agora nós vamos tirar aqui as demais. Vamos tirar uma por uma aí. Pra dar uma olhada. Dá uma olhada nessa, inspetor. Segunda. Aqui. Cabo de embreagem, né? Pô, os caras são muito ardilosos, né mano? Aparentemente é a mesma carga, ó. É o mesmo produto. Graxa. Embaixo do celular. Outra caixa aqui, ó. Tá de wall head. Essa caixa aqui. Pra facilitar. Por baixo, veja que ele... Pra tentar dificultar aí. Se a gente for tentar abrir a caixa por baixo, ele forrou com o produto. Mesmo produto que seria lícito, né? Eles colocaram vários produtos na parte superior e vários produtos na parte inferior. De forma que você, ao tentar abrir a caixa, você vai se deparar com peças para motos. Nesse meio que estava a caixa com os produtos eletrônicos, né? Eles utilizaram essa forma para fazer os partes, né? Só no meio, rotos, filho. Mas não conseguiram obter êxito. A Polícia Federal está um passo à frente. Celular também. Aqui, a gente já encontra outros produtos. Tem aparentemente 30 celulares cada caixa. Não só celulares. Fones. Aqueles produtos eletrônicos. Aqueles produtos eletrônicos. O cara está mandando áudio. As encomendas da empresa que, segundo ele, leva até Cascavel. Não tem como ele saber o que tem dentro dos volumes, né? Mas isso, posteriormente, a Receita Federal vai averiguar, né? Caramba! E vai caber responsabilização, provavelmente, daquele que tentou fraudar, né? Perfeito. Será que o senhorzinho é inocente, Mano? Será que o senhorzinho é inocente? Para uma menor de idade, né? Que estava no ônibus, apresentando algumas informações desconectas. A gente levou ela para a UOP, até para conversar com ela longe das outras pessoas, preservando a intimidade dela. Dois. Oh! I see! Oh! 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 E aqui é aquela série que eu estou atuando. Ela toma de uma cinta, uma cinta, uma manada e outro casado. Cocaína. Caralho, uma tableteira, filhote. Uma coloração azul, turquesa. Cocaína, Priol. Cocaína. Eu fiz a busca pessoal nela, onde foi encontrada uma cinta. É um menino. Onde ela tinha aproximadamente um quilo de cocaína, um quilo de pão. Vai seguir um ônibus, sei que uma passageira a menos. Pela experiência que nós temos no nosso dia a dia aqui, essa cocaína, a priori, ela seria levada até Campo Grande. Ela não seria levada para Cuiabá. Entendeu? Por tudo que nós vimos, pela poucas vestimentas, etc e tal. Então eu quero saber, eu quero o ônibus, eu quero um advogado, que eu quero sair daqui, gente. Ela é meio assim. Ela é. Não, é sério, é porque, tipo, eu vou mandar aqui fazendo o que você já pegou meu bagulho. Que eu ia vender pra eu comprar uma moto. Que? Uma moto com 16 anos? Eu não tava pensando na mercadoria, eu tava pensando no dinheiro que eu ia arrecadar com isso. Ah... Do que eu ia comprar. Era empreendedora, ela, porra! O que vocês acharam que ela tava querendo vender droga? Óbvio que não, porra. Ela só queria o dinheiro, porra. Ah, porra, libera ela, porra! Ah, porra! Caralho, mano. Agora tá explicado o que tu não falou antes. Porra, tu é MEI? Vai o caminho. Não, olha, vai o caminho inteiro. Vai o caminhão. Depois eles vão verificar se eu não confirmar, aparentemente, nessa nota, né? É um crime de descaminho. Se é assim, sim, né? É uma concorrência desleal. Charirio e Chaves. Quem compra aqui no Paraguai, ele compra por um preço bem inferior e com certeza o lucro dele é bem grande. Esse é o nosso trabalho, é muito importante, porque nós protegemos o mercado local. Essa concorrência desleal, né, dificulta o mercado local de trabalhar, né? Diante do volume... Ó, é fone, hein? O volume é forte. Caralho! É uma carga que pode ultrapassar um milhão de reais. Que é isso, moleque? Coisa pra caralho! O motorista, a carga e as mercadorias serão encaminhadas para a Polícia Federal de Foz do Iguaçu. Nós encontramos no interior das caixas ali, conforme a nota fiscal, são peças para motocicletas, vários eletrônicos, né, vários telefones celulares. Diante disso, nós encaminhamos o veículo, o senhor, né, e a carga para a Polícia Federal. Configura-se um crime de descaminho, né, esse transporte dessa carga e essa importação regular para o Brasil, sem o pagamento de tributos. Tudo bem, Gotêncio? Tudo bem, Gotêncio? Saiu? Traz ao contato para livramento. Isso. O próprio suspeito, condutor do veículo, ele afirmou que dentro do veículo existia uma certa quantidade de bebidas alcoólicas que passaria da cota. O justo tem a memória de elefante, né? Mas é uma carga dessa aí que eu vim buscar. E se eu conseguir vender com a margem de fogo, uns dois e meio, três e meio. Entendi. Mas quantas viagens tem essa por fase do mês? Duas por mês. Você pode vir aqui. Pô, o cara corre esse risco todo para fazer dois mil. Pode eu guardar nessa salinha aqui. Agora a gente vai contabilizar as bebidas, né? É, duas por mês, quatro mil, cinco mil. E fazer contato com a receita e fazer a prensão do veículo. Mas eu acho que é bem mais, hein, cara? Eles vão ver aí quantas bebidas tem essa brincadeira aí. Dois mil é dinheiro pra caralho? Beleza. Mas, tipo assim... Porra, ele vai... Ele vai correr o risco. Todo dia que ele for de ser preso por dois mil reais. É só isso que eu tô falando, entendeu? Eu sei o valor de dois mil. Não é porque eu fiquei rico que eu não sei o que é dois mil. Eu passei cinco anos da minha vida ganhando mil e trezentos. Eu sei quanto é dois mil. Eu sonhava com dois mil. Tá ligado? Sonhar. Meu sonho. Meu sonho de princesa era dois mil. Mas, tipo assim, o maluco, porra, ele vai lá nos caras, ele bota a porra da bebida no carro, ele pega o carro de volta, ele cruza uma caralhada de fronteira. Uma caralhada não, eu só tenho uma fronteira pra passar. Mas ele deve passar por algumas bases da Polícia Federal. Porra, é uma... É um risco, caralho. Sei lá, mano. É bem comum a gente encontrar um carregamento de bebida, né? Só que é verdade, ele falou que fazia muito tempo, foi a primeira vez, né? Hoje em dia é um dos produtos que tá dando maior lucratividade e a pena é branda, né? Não dá... Não tem pena de prisão prevista. Ah, e outra, né? Se ele for pego que nem ele foi pego agora, olha o prejuízo que ele vai tomar. Ele vai tomar o prejuízo de dois anos na brincadeira dele, tá ligado? Porque aqui ele vai perder 20 mil reais. Se ele ganha dois mil reais a cada operação, ele vai perder quantos mil reais nessa brincadeira aqui? Essa aqui é foda, né? Se a gente entrou em contato com a Polícia Federal... E perde o carro também. Olha o prejuízo que esse cara vai tomar. É causada essa polícia, é bem mais que dois mil. ...e eles nos informaram que o veículo e as bebidas alcoólicas serão apreendidas. Nós faremos nosso boletim de ocorrência e lhe enviaremos para que você possa... tentar, aí eu desembaraço a doaneiro. Olha lá. 35 mil. Ele falou que gastou 15. Ele falou que gastou 15. Ou seja, ele faz 20 palitinhos por viagem, pô. Tá vendo? Tá vendo? Não vou dizer se compensa ou se não compensa. Porque ele tá cometendo um delito, beleza? Mas agora já começa a clarear a ideia do cara. Agora já... Né? Você tava com alguém no ano? Não, juro por Deus. Nem de carro? Não, nem de carro. Tô sozinho. De chegar em Campo Grande, eu ia pegar passagem pra Cuiabá e ia embora. Cheguei lá, eu ia vender. Ia pegar dinheiro. Deixei Cuiabá. É muito mais fácil chegar uma droga de casa pra Cuiabá do que você vir encarar conta por ano. Pra Cuiabá. Não tem, não tem nexus isso aí. É porque foi ganhado. Ninguém pagou. Foi ganhado. Caralho, o cara deu um tablet de cocaína de presente? Vem aqui, busca de presente, faz um vídeo comigo. Tá, se compreendo, eu não vou nem falar mais nada. Não. Ninguém acredita que eu vou ter uma copa lá. Ih, caralho. Inicialmente, ela informou que era garota de programa e que ela havia feito um programa no qual a pessoa havia pagado o serviço dela com essa cocaína. A gente acredita que essa seja uma história cobertura que ela inventou pra encobrir algum namorado ou alguma pessoa do conhecimento dela, né? E que, na verdade, ela funcionava como uma mula. É óbvio, né? Porque, pô, um quilo de cocaína deve ser quanto? Porra, tem que ser um programão, filho. Caralho, tem que viajar pra Disney. Não é um programa, um programa. Tem que ser um programa, né? Tem que, porra, ver um jogo da Champions. Tem que ser um bagulho foda. Não é um de bobeira. É uma pessoa que transporta a droga, né, que traz do Paraguai pra entrar em poucas quantidades no Brasil. Caralho. Você acha que agora você vai entrar e vai sair? Rindo, bonita, assim, do jeito que você tá? Ficar que eu acho que eu vou. Será que eu fico? Será, mané? Pô, tem que ficar, mané. Tem que ser, mané. Ah, eu não ligo muito, já pelo fato de me ter na minha cabeça que eu sou de menor. Essas organizações criminosas, elas contratam muito menores de idade, adolescentes, devido à vulnerabilidade. Essa menina, inclusive, informou que ela era usuária também de pó, de cocaína. Você precisa botar essa cabeça no lugar, você vai fazer 18 anos. Não é isso? Você não vai fazer 18 anos. E aí, depois? Vai ficar nessa vida? Não, não, você nem só dessa vida, não. Você vai comprar uma moto só pra me sossegar. Caralho. Você vai comprar uma moto pra sossegar. Não valeu a pena, porque me abordaram, né? Mas se eu chegasse lá, ia ter valido a pena, sim. Ia, porque eu ia estar com bastante dinheiro na minha conta, né? É mole, mané. 180 mil! Caralho, tem que ir pra Disney e ver o jogo da Champions por um programa desse. Haja programa, meu irmão. Programa do Faustão. Essa fera aí, meu! Pô, tá preso. Não tem jeito. Mano, o que é isso? Os próprios traficantes aliciam essas pessoas sobre a seguinte promessa, ó. Não vai dar nada pra você. A polícia vai tirar você do ônibus pra fazer a apreensão do entorpecente. E em seguida, você já tá solto. Mas isso, com certeza, não vai acontecer. Não? Se tudo aconteceu como tinha que acontecer. Não vai, não. Tá preso? Ou não, né? Ou não. Olha, moleque.